Ai, ai, acabamos aqui de acordar, vamos sair aqui fora para ver como é que está o dia, o dia está lindo como sempre E olha só o nosso pequeno projeto de Raptor aqui, que na verdade é um Aquilobator, vamos chamar pelo nome verdadeiro dele E aí pequenininho, ele tem até os detalhezinhos aqui, nossa eu adorei velho, consegui salvar ele, tava perdido lá com aqueles outros Aquilobators monstruosos Conseguimos resgatá-lo, aqui nós temos também o nosso chefe da tribo, o Uga Uga, aquele ali que é o nosso cara que fica, né, em volta aqui protegendo, guardinha O Uga Uga 2, e a gente tem que ter um nome, né, para o nosso Aquilobator, qual será o nomezinho para ele, deixa eu pensar Eu acho que eu vou colocar o nome dele de... Vai ser Rufus o nome dele Gostou aí, papagaio, o que que tu achou? Gostou, ó, tá fazendo sinal com a cabeça, e o outro ele, não gostou? Não gostou? Ou gostou? Adorou, né, eu sei Beleza, o Rufus então é o nome do nosso pequeno Aquilobator Vamos tentar agora alimentá-lo para deixar ele grandão Nós temos que cuidar também, porque Aquilobators estão aqui em volta, ali tem um até Eles conseguiram me rastrear até aqui É que eles acabaram sentindo o meu odor quando eu estava explorando para lá, né E agora eles vieram aqui em volta Vou tentar capturá-lo Vamos pedir ajuda aqui para o chefe da tribo Chefe da tribo, me ajude aí a eliminar o Aquilobator Tu também Vamos lá Vambora Tá bem ali na frente Vamos tacar Foi Pegou Aí, ele tá vindo para cima Vem Pode vir Isso aí Vamos lá, Uga Uga Tá vindo ali o monstro A toda velocidade Toma Bati Ah Já era Bate nele O que que ele tentou me morder? Socorro, isso aí Vamos lá Ah, tomei uma já Isso aí, bate nele, bate nele Fizeram uma roda punk no monstro Aí, muito bom Vamos dar agora carne para o nosso queridinho Aquilobator Rufus Está aqui o seu alimento Coma Eu quero que você cresça Ih, não tem mais carne aqui Bah, desculpa aí, pequeno Vou ter que caçar mais para ti Vamos lá Vambora Eu vou deixar um desses aqui contigo Aí, ó Você Fica aí Vamos nós dois tentar caçar alguma coisa Ah, não vou atacar o Dodô Coitado, velho Coitado Vamos deixá-lo ali, o Dodôzinho Que bonitinho Bonitinho Lindo Vamos lá, Uga-Uga Chefe da tribo aqui Tu vem comigo Legal que, tipo Eu que estou mandando no chefe da tribo, né Ah, tive uma ideia Vamos atrás destes comps Acho que vai ser muito melhor atacar eles Porque eles têm grande quantidade por aqui E aí, compinho Como é que tu está? Toma Ai, me acertou Toma Derrotei ele Beleza Ali tem mais um Tem um dormindo ali, ó Acho que eu não te vi Ah, você tem um filhotinho Vou deixar você vivo Fica aí com o seu filhote Não, não, não Fica tranquilo Fica com o filhotinho Nossa, estou sendo cercado Não, véi Tá vindo um monte Sai Sai pra lá Tem um aqui Caraca, tomei Aí, derrotei um Sai Cara, tá vindo mais Tá vindo mais Vai pra lá Sai Sai Toma Consegui Beleza, um pouquinho mais de carne Agora eu já tenho Obrigado aí, chefe da tribo Por não fazer nada Deixar eles me atacarem Vou comer uma maçã aqui Eu ia deixar essa maçã Mas vou me alimentar Tem que comer mesmo E olha só ali, ó Tem um filhotinho de vaca Opa Nossa, coisa que eu não vi ele Ah, tava vindo aqui por trás, né Pra me pegar Que isso, galera Tentou ali Me cercar Enquanto eu tava desprevenido Vislumbrando o filhotinho de vaca Tá, vamos atravessar Pra outro lado agora Vamos lá Nadando bem de boa Aí, ó Chegando aqui Perfeito Vou deixar aquele filhotinho Só tô aqui atrás de comp Com licença aí, vaquinha Pode ficar de boa Vamos lá Correr pra cá Ali eu vi um comp Do outro lado Então vamos nadando aqui Aqui, ó Toma Já dei uma Acertei outra Isso aí, perfeito Oh Caraca Olha ali O que que eu tô vendo, galera Caraca É um Mega Serops, velho Aqui, ó E aí Por favor, não me ataque Tranquilo aqui, ó Fazer uma dancinha Eu vou até me comunicar com ele Olha só, pessoal Me comunicar aqui com ele, ó Ó Fica tranquilo aí, Mega Tô de boa aqui Na paz, ó Na paz Aqui, ó Eita, nossa Tomei Cadê? Ah Onde foi? Toma Ah, não, galera Ah, não Teve a audácia de me atacar Enquanto tava me comunicando aqui Com o pequeno Mega Vou pra esse lado Com licença aí, Mega Vou pegar aquela carnezinha Que tu deixou Muito obrigado Aqui na frente tem mais um Comp Toma essa Ih, rapaz Quebrou Quebrou Vai no soco Consegui Beleza Vamos voltar correndo agora Toda a velocidade Pra gente poder, né Alimentar o nosso A Clobator Que deve estar muito Muito triste E olha só Tem um Braque passando aqui E aí, Braque Tudo bem? Vamos pular agora na água Pronto Vamos ir nadando Bem suave Ainda bem que não tem, tipo Nenhum predador aquático aqui Senão eu já era Mas a gente tá indo muito bem aqui, ó Só indo e já era Pronto Chegamos aqui já Muito bom Vamos indo lá Saltando Correndo aqui Agora com bastante alimento Eu acho que a gente consegue Fazer o ruim Caraca, eu achei a gente escutado algo aqui Sério Aqui pro lado Assustador, galera Assustador Beleza Como eu estava dizendo Eu acho que a gente tem alimento agora Pro Rufus crescer Vamos ver Toma aí, Rufus Coma Cresça Cresça, pequeno Ainda não cresceu Caraca, pessoal Não é possível Será que tem alguma coisa aqui? Não, não tem Ah O que eu vou fazer agora? Tomar uma sopinha aqui Claro Uma sopa para nós Uma sopa para nós Fazer uma sopa Ali, ó Tô vendo o comp Só que eu só tenho lança Vai lança mesmo Vamos com a lança aqui Aí, ó Toma Acertei Agora eu dou mais umas pauladas Cai Aí caiu Mais umas pauladas aqui Ai, que susto Que isso, velho Você é o pai do Rufus Não tá me atacando? Qual é que é? Caraca, é o Rufus, velho O Rufus cresceu Que isso? Vou colocar uma cela nele aqui Caraca, galera Rufus me deu um susto, velho Ele cresceu Sem a gente ver Que isso, Rufus Porque Caraca É o Rufus mesmo? Deixa eu ver É, o Rufus Eu queria ter certeza absoluta Caraca, maneiro Estamos com o Rufus aqui agora Muito bom Aqui ele, ó Bonitinho Maravilha, galera Maravilha, hein, Rufus Muito obrigado Que susto que tu me deu, hein, Rufus Sério Que susto Fica aí agora, cara Deixa eu ver se ele tem ali Não, não tem nada aqui Vamos deixar ele aí, ó Sentadão Fica aí, pequeno Fica aí Tu também agora Fica aí, ó Muito obrigado Chefe da tribo Valeu Vamos ver se tem alguma coisa no baú Eu sequei, eu sequei tudo Sequei tudo, galera Eu acho até que deixei a minha lança lá atrás Ah, não, ela tá aqui, ó Tá aqui Perfeito E agora Vamos fazer o seguinte Com o Rufus crescido A gente pode começar a explorar aqui E eu encontrei Eu vou mostrar pra vocês, na verdade É que tem uma base aqui Eu não sei exatamente o que que ela é Se ela é de alguma vila Ou de alguns Sei lá Pode ser até inimigos, de repente Lá, ó Tão vendo? Lá tem um castelo E eu acho que ele tá abandonado Eu não tenho certeza Então vamos para lá Nosso objetivo aqui vai ser Exploração Ao redor, né Exploração aqui em volta ainda Porque Pra ir mais adiante A gente vai precisar de muito mais ajuda Vamos aqui então Pedir a ajuda do Do Rufus Rufus Pode se levantar aí Vamos lá então, Rufus Vambora Ih, peraí, peraí Tá ficando de noite Vamos voltar Voltando Vamos ficar aqui, ó Descansar Vamos ao amanhecer Né? É melhor Fiquei deitado, Rufus Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deitar agora Vamos deixar o Rufus aqui Deitado Também Vamos descansar E aí iniciaremos A nossa exploração Quando ficar de dia Vamos deitar aqui Seis horas e meia depois Pessoal A nossa vila Acabou de ser atacada Sério mesmo A gente perdeu Infelizmente O Batedor Que é aquele mais velhinho O chefe da tribo Ainda tá aqui O Rufus também Opa Sai A gente tá sendo atacado Por Comps E Aquilobators Infelizmente Tive que usar Minha poção Também de vida Como vocês podem ver Ela já tá ali ó Seca Infelizmente Olha mais Comps aqui ó E eles tão fazendo O ninho do lado da base Caraca Pessoal A gente vai ter que eliminar tudo Eu já tô nível até 32 Tô muito poderoso já Sai bicho Eita nossa Tá cheia de Comps Pra tudo que eu tô alado Socorro Aquilobator Me salva velho Me salva Aí muito obrigado Ó tem um zumbi aqui What? Como é que o cara tá vivo ainda? Toma Eliminei Beleza Vamos montar aqui no Rufus Vamos lá Rufus Vamos ter que eliminar Olha só o bicho aqui ó Caraca o Rufus Tá com pouca vida Nossa Rufus Que que eu fico contigo cara Deixa eu sair aqui Vou alimentar ele Pronto Mais comida Aí ele tá com Ó vida melhor já Morri Vou mudar essa aqui mesmo Caraca Rufus Que isso? Você atirou no chão Eita nossa Tá vindo Aquilobator aqui Ih tá atacando Não Sai Aí Já dei uns ataques nele Beleza E tomei uma Bate bate Todo mundo Aí tô mordendo ele Beleza Caiu Caraca velho Eu falei que a gente tá sendo atacado Ó Tinha um corpo em cima da cama ali ó Toma Acertei Aí tranquilo Consegui fechar aqui Bom galera Eu vou ter que defender aqui Infelizmente eu vou ter que levantar um muro até Pra poder defender melhor O território Então infelizmente a gente vai ter que deixar a viagem pra depois Vou ter que eliminar aqui Ou mais um aqui ó Toma Taquei uma nele Aí peguei a lança Toma Mais um ataque Sai Sai bicho Acertou uma mordida Toma Aí mais um Eliminei Beleza Aí Vocês viram né A gente tá sendo atacado direto Direto Pronto Peguei os itens aqui Ó tem um pequenininho aqui ó Sai Não podemos deixar se criar Ok Eu acho que tá tudo certo agora Ih Mais copos aqui ó Tô invadindo Tô querendo entrar dentro da casa já Sai bichos Aí ó Eliminei Vamos dar comida pro Rufus Rufus Esca parado aí por favor Aí obrigado Mais comida pra ti Pronto Aí ó E a gente tem 12 carnes Olha só Dá até pra comer Vou deixar mais um pouquinho aqui Eu peguei aquelas que estavam cozinhando já Pra me alimentar e alimentar o Rufus Eu vou alimentar aqui ó O tiozinho também que tá precisando provavelmente Aí pronto Alimentei Mais um pouquinho pro Rufus aqui Tranquilo agora Beleza Vou fortificar aqui E a gente se vê no próximo episódio Muito obrigado a todos Até mais e tchau E hippie aí Pro outro Uga Uga O Uga Uga 2 Hippie pra ele coitado Foi eliminado defendendo aqui A nossa vila O Uga 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 Obrigado.